E aí E atenção hein, saiu o gol do Corinthians Gol do Corinthians no Mundial que o clube está filma direto de Ocoama Novamente ele para o Guerreiro, Guerreiro para o Corinthians 24 minutos no segundo tempo Agora o 1 a 0 do Corinthians aos 24 minutos no segundo tempo Música 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 Não soa não, meu? Não, 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 não. O que é isso? Olha a bomba. Parece uma desbomba. E volta na corrida? Você tem que tirar foto, filma? Foto? Foto. Foto. Ah, já estava louca. Ah, já estava louca. Parabéns, você chegou na frente de toda a senhora. É, foi bem, foi bem. Ah, já estava louca. Não é, não é, não é? Ah, já estava louca. Ah, já estava louca. E aí 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 Vamo aí Obrigado Você corre bem, você corre bem Parabéns, obrigado mesmo Obrigado 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 Não, tira igual a ele Obrigada Obrigada Tchau 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 Tira uma foto Queimar Tira Não tem skin Tira 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 Vamos lá. 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 Acabou a mandala, graças a Deus. Peraí, 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 peraí. Quem acabou, mandala, levanta a mão. Poxa e frio. Poxa e frio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai, 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 vai. pra�, vai, 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 vai. E aí, gente, aí dentro, velho. Valeu, obrigado, viu? Só pra não ficar no... Só aqui em você, ó. E aí, gente, aí, gente, aí, gente. E aí, gente, aí, gente, aí, gente, aí, gente. E aí, gente, aí, gente... E aí, gente... E aí, gente... E aí... E aí, gente... E aí, gente... E aí, gente... E aí... E aí... Vamos lá. 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 Vamos lá.